Quero sentir seu chão, ver seu corpo suar O Senhor é o meu corpo que eu não revi a saudade de ti Quando eu ando ao lema, 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 eu faço o quê? Eu fico pra voo 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 Aquele é do gostoso Quero sentir seu chão Boa noite Essa aqui é a pracinha no centro de Sarapuí Mostrando a vocês, telespectador da TV Gendão, a nossa visita nessa cidade